Olá pessoal, eu vim fazer o segundo vídeo e já deixa logo, se inscreve no canal, já deixa logo seu like, tá? E assine os sininhos das notificações. O vídeo dos cargos eu mostrei, eu mostrei isso, não foi? Eu falei que ele não jogava, não mudava de cor. Vamos colocar para ele mudar agora. Olha pessoal, olha, olha, já está começando a cor, isso é sério. Eu falei para vocês, olha, vou deixar aqui. Olha, 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 olha. Olha, olha, ele já está começando a dar essa cor, aqui nas pontinhas. Olha, 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 deixa aí vamos... Olha... A gente está tentando Olha como é que era amarela Agora É né pessoal Sim pessoal Sim pessoal Como vocês estão Aqui assistindo Aí as nossas Vídeo aqui Que está quase prestando E Não é da não Não está prestando Tá Olha Não prestou Não Simplesmente Dão nossa zero Mas ficou aqui Laranjinha Não sei se dá pra ver Mas ficou Laranja aqui Tá vendo Ficou laranjinha Aqui no fundo Quase Também Quase ficou Laranja Então É isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações E É isso pessoal Tchau Tchau E deixa um like também Viu Por favor Que esse é meu quarto vídeo No canal E eu quero que todo mundo se inscreva Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau